Limeira apresenta Desenvolvimento sustentável com muito mais qualidade de vida Empreendedor Esta é a cidade perfeita para o seu investimento Limeira possui um clima agradável e uma posição geográfica estratégica atraindo as mais diversas atividades econômicas com excelente entrosamento nas cadeias produtivas O município é referência pelo porte dos empreendimentos e por sua importância econômica não só para a região, mas para o país abrigando indústrias que atendem diversos setores São muitas as empresas atraídas pelo gasoduto Bolívia Brasil que passa pelo município É muito ativa também no setor agrícola com produção de laranja, hortifruti-grangeiros mudas ornamentais, cítricas e frutíferas O investimento em educação tem enorme reputação em Limeira Atualmente, a cidade possui 10 instituições de nível superior 82 escolas municipais para atender 100% das crianças em idade escolar 30 escolas estaduais e 28 particulares A Unicamp, Universidade Estadual de Campinas possui dois campi em Limeira com cursos gratuitos A instituição oferece a oportunidade para a formação de tecnólogos e técnicos e também cursos de graduação além de pós-graduação nos níveis de mestrado e doutorado especializações e extensões A Univesp, Universidade Virtual de São Paulo também plantou polo em Limeira e oferece os cursos gratuitos à distância Considerada a capital do voluntariado Limeira está entre as que mais incentivam e participam ativamente dos investimentos no terceiro setor com marcante integração com a comunidade Para expor e divulgar a produção local são realizadas diversas feiras e exposições que fazem parte do calendário do município A gestão municipal também oferece apoio ao empreendedor por meio do Mês Global do Empreendedorismo Uma rede de proteção social é oferecida pelo Centro de Promoção Social Municipal que promove formação profissional e possibilita a melhoria na oferta de mão de obra qualificada para o setor de serviços além de desenvolver políticas de assistência social e ações de apoio como reciclagem solidária, cooperativas, entre outras Entre as muitas vantagens que o empresário pode encontrar em Limeira está uma legislação municipal de incentivo fiscal para implantação de novos negócios e estímulos aos já existentes A Prefeitura possui uma moderna Secretaria de Desenvolvimento um setor público municipal com a infraestrutura adequada composto por representantes das secretarias envolvidas na abertura de empresas para orientar os usuários interessados em investir no município Além de estar servida pelas principais rodovias do país Limeira está perto das mais importantes cidades do interior do Estado de São Paulo o que complementa e facilita as relações comerciais e parcerias Além da malha ferroviária a proximidade com os principais aeroportos principalmente o de Viracopos um dos maiores cargueiros do país Para ampliar a infraestrutura um novo aeroporto dotado de modernas instalações será finalizado por meio de parceria público-privada o que irá trazer ainda mais agilidade em logísticas para as empresas O interesse de importantes grupos empresariais pela cidade de Limeira são evidentes Empresas líderes no setor alimentício atuam no município e realizam constantes investimentos na modernização de suas plantas industriais Há também grandes indústrias do setor automotivo papel embalagens e automação industrial O setor de comunicação possui excelente estrutura formada por repetidoras de TV regionais e locais emissoras de rádio, jornais locais, TV a cabo, além de provedores de internet Já o setor de telefonia fixa e móvel é atendido por empresas de grande porte com capilaridade por todo o país Limeira tem infraestrutura que atende a todos A cidade é servida em 100% por água tratada fornecida pela concessionária BRK A população também é atendida em 100% no tratamento de esgoto por coleta e afastamento A energia elétrica é oferecida pela Electro Limeira conta com hospitais modernos e uma rede de atendimento público de saúde disponível para toda a população Na segurança pública, a cidade investe constantemente na modernização dos sistemas e preparo do policial São conselhos de segurança, gabinete de gestão integrada, além de central de monitoramento e câmeras estrategicamente localizadas E para quem deseja visitar ou viver aqui, a cidade oferece muito em cultura e lazer São muitas opções em hotéis, clubes de serviços, variedade de restaurantes, bares e locais para visitação Limeira é o berço da imigração europeia pelo sistema de parceria e isso proporciona o estudo histórico e fonte de pesquisa acadêmica em fazendas preservadas desse período A cidade possui o título de município de interesse turístico e o de capital nacional da joia folheada O que estimula tais atividades e, em especial, o turismo de negócios Localização estratégica, infraestrutura, mão de obra especializada, segurança, qualidade de vida, povo receptivo E todas as condições necessárias para a implantação de sua empresa esperam por você em Limeira Estamos à sua disposição para apresentar o que há de melhor no interior do estado de São Paulo Para receber o seu empreendimento Prefeitura de Limeira Unindo forças por uma cidade melhor Prefeitura de Limeira